Estilo Imóvel JA Planejados Apresento a vocês Armados de Cozinha MDF Grafite Intenso da Duratex Linha Brilho Puxadores da cozinha Facetap Nox Polido Com ponteira Cromo Brilho As dobradiças da cozinha São dobradiças com amortecedor As LEDs que foram instaladas O cliente comprou e a gente instalou LEDs quentes Um detalhe na cor amadeirada É o MDF Itapuã da Duratex Foi usado Também Um vidro Para a pistadeira E esse início decorativo Para colocar a garrafa Foi para dar um design diferente Para o cliente pediu No mais Essa cozinha Foi para atender Um segundo pedido do cliente Porque já havíamos feito E ele pediu para fazer Algumas notificação E a crespo de armário Então é isso, mulherinha Curte, compartilha Deixe seu comentário aí E isso que nos ajuda Porque eu indicaria Para fazer armários Cora e se combina Com seu ambiente É isso aí Estilo imóveis Trabalhando com seus sonhos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.